Meus queridos, então vamos continuar aqui, aula 9, partezinha 2 que eu expliquei para vocês. Então era uma aula muito, né, muito densa, bastante coisa para falar, né, e aí ficaria uma aula muito extensa se a gente fosse fazer uma vez só. Então a gente vai para a parte 2 aí, peguem a postilhinha lá de vocês e peguem esse item aí, associação de geradores. Então, por exemplo, cada vez que vocês vão trocar pilha de um controle remoto, normalmente os controles remotos eles não têm duas pilhas, aí você coloca as duas pilhas num compartimento lá, fecha e aciona o controle. Então, quando vocês trocam pilha no controle remoto, vocês estão associando geradores. Então associar geradores é você ligar várias pilhas ou várias baterias juntas, por exemplo. E aí existem basicamente dois tipos de associação de geradores. A primeira associação de geradores que a gente tem é uma associação aqui, ó, em série. Então essa associação em série, você tem que ligar o polo negativo do gerador no polo positivo do outro. Então olha aqui, ó, menos mais, menos mais, menos mais. Então seja, ó, positivo no negativo, positivo no negativo e assim por diante. Então isso aqui é uma associação de geradores em série. O que não pode acontecer, galera, por exemplo, é você inverter um polo aqui, né, ligar positivo com positivo. Não pode. Então é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e assim por diante. E isso é uma associação de geradores em série. Notem também, ó, que se você tivesse uma corrente passando aqui, ó, ela ia passar a mesma corrente por todos os componentes do teu circuito. Então numa associação de geradores em série, a gente tem que ligar o positivo no negativo e você tem essa configuração aqui, ó. Outra coisa importante. Vejam que aqui eu tenho uma resistência interna e os polos, né. Então isso aqui é um gerador. Isso aqui seria outro gerador. Isso aqui seria outro gerador. Então eu tenho três geradores associados em série. E aí esses três geradores em série, eles fazem um efeito diferente. Então eu vou ter uma FEM equivalente, quer dizer, uma FEM que vai ser a FEM total ali daquela associação, e vou ter uma resistência interna equivalente também. Pra achar a FEM equivalente, meus queridos, é bem fácil, bem tranquilinho. Pra achar a FEM equivalente, basta você somar a FEM de cada gerador. Então quantos geradores você tiver, você soma a FEM de todo mundo. Então se você tivesse, por exemplo, três pilhas aqui de um volt e meio, você faria um e meio mais um e meio mais um e meio, daria quatro e meio a FEM equivalente. Agora, a resistência interna equivalente em série, o que você tem que fazer? Você tem que somar as resistências internas também. Então a resistência interna equivalente é o R1 mais o R2 mais o R3, quantos geradores você tiver. Então, pra achar a FEM equivalente, soma a FEM de cada gerador. Pra achar a resistência interna equivalente, soma as resistências internas de todos os geradores. Uma outra coisa que tem caído bastante, tem aparecido bastante nos vestibulares, é esse negócio de a gente falar da pilha do controle remoto, como eu dei o exemplo pra vocês no início da explicação aqui. Às vezes você coloca uma pilha do ladinho da outra e não percebe que é uma associação em série. Então cuidado, cuidado. Imagina que eu tenho aqui duas pilhas. Imagina que esse aqui fosse o polo positivo dessa pilha e aqui fosse o polo positivo da outra pilha. Então quando a gente coloca às vezes a pilha num controle remoto, você percebe que você tem que colocar as pilhas invertidas. Então você coloca elas dessa forma. Se elas são em linha, se elas são em linha, você coloca uma sequência da outra e fica uma coisa parecida que nem essa. Mas às vezes você coloca uma pilha do ladinho da outra e não percebe que aquilo ali é uma associação em série. Então internamente no controle você acaba ligando o polo negativo de uma pilha no polo positivo da outra. Então ligou o positivo no negativo, você faz uma associação em série e aqui você puxa os dois fios. Então controle remoto, esses que a pilha fica um do ladinho da outra, é uma associação em série. Às vezes você não percebe, mas é isso. Então a corrente tem esse sentido aqui. Tá bom? A outra maneira de a gente associar geradores é uma associação que a gente chama em paralelo. Meus queridos, para a gente associar geradores em paralelo, eles devem ser iguais. Por quê? Porque senão algum deles pode funcionar como receptor. Então é um assunto que vocês não aprenderam ainda, vocês vão aprender na aula 10, que é a nossa próxima aula. Mas por enquanto saibam que para associar geradores em paralelo eles devem ser iguais. Então eu coloquei três geradores iguais aqui em paralelo. Outra coisa importante de vocês perceberem é que lá em série você tem que ligar positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Aqui em paralelo não, você vai ligar todos os polos positivos juntos, que vai dar um terminal aqui positivo, e vai ligar todos os polos negativos aqui juntos, que vai dar um negativo total. Então isso aqui é uma associação de geradores em paralelo. Mais ligado com mais ligado com mais, menos ligado com menos ligado com menos. E para geradores sempre iguais. Veja, a FEM equivalente aqui, a FEM equivalente, é a FEM de um único gerador. Então por exemplo, se você tivesse uma pilha de 1,5 volt aqui, essa aqui também teria 1,5 volt, essa aqui também teria 1,5 volt, e o que você teria aqui é 1,5 volt. Então aqui você vai ter a mesma DDP de um único gerador. Então a FEM equivalente aqui, é a FEM de um único gerador. Então se você colocar 200 pilhas de 1,5 volt, quanto vai ser a FEM equivalente? 1,5. Né? Lógico, claro, normal. Agora, e a resistência interna? Vocês lembram como é que faz para calcular a resistência equivalente em paralelo para resistores iguais? Se você lembrar disso, achar a resistência interna equivalente aqui é muito fácil. Basta você pegar uma resistência, uma delas, o valor de uma delas apenas, e dividir pelo número de geradores que você tem. Então pegou uma resistência, divide pelo número de geradores, você acha a resistência interna equivalente. Tá bom? Então uma associação em paralelo, todos os polos iguais estão ligados juntos. Numa associação em série, você tem que alternar os polos. Tranquilo? Beleza? Beleza? Pessoal, bem fácil esse conteúdo aqui, né? Tem poucos exercícios para vocês fazerem em casa de associação de geradores, mas quando vocês forem resolver, vocês vão ver que não é nada complicado. Tá bom? Então eu queria que vocês me ajudassem, que vocês pegassem a apostila, para a gente resolver alguns exercícios juntos aí. Então o primeiro exercício que eu queria resolver com vocês é o exercício 9 e 8, para a gente começar a entrar no conteúdo. Então esse exercício 9 e 8, ele diz o seguinte, ó. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador é 12 volts. Galera, quando a gente vai lá e mede a diferença de potencial do gerador num circuito aberto, o que o gerador te dá? Ele te dá uma DDP real? Real, ou ele te dá uma DDP máxima num circuito aberto? É a máxima, né? Então quando você lê esse tipo de exercício que ele diz assim, ó. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador é de 12 volts, é porque ele está te fornecendo a FEM. Ele está dizendo que a FEM é 12 volts. É quando você pega um voltímetro, você liga lá nos terminais do gerador e faz a leitura daquela DDP, num circuito aberto. Então, FEM 12 volts. Quando esses terminais são colocados em curto circuito, a corrente elétrica fornecida pelo gerador é de 5 ampere. Então, isso eu também expliquei pra você. Quando você pega um fio de resistência nula e dá um curto, liga o polo positivo no polo negativo da pilha, a corrente que passa ali, ó, é a ICC. Então a minha ICC vale 5 ampere. Agora, quem que lembra? Quem que lembra a condição pra gente ter a ICC? Estava na parte 1 da minha aula, né? A condição pra gente ter a ICC é que a DDP do gerador seja 0. Então, você está autoalimentando o gerador. Quer dizer que ele não vai te fornecer tensão. Você está dando um curto nos polos, está passando a corrente máxima, e ele não está fornecendo tensão nenhuma pra você. Então, toda vez que a gente tiver a ICC, a DDP é igual a 0. Aí ele pergunta assim, Nessas condições, a resistência interna do gerador é? Em ohms? Meus queridos, muito fácil essa questão. É só você lembrar, ó, da equação geral aqui pro gerador. U igual a E menos R vezes I. Então, DDP máxima, queda de tensão na resistência interna, igual aqui a DDP real. Então, notem que eu tenho todos os dados, e pra calcular a resistência interna, é só substituir os valores. Então, passou a corrente de curto-circuito, esse U aqui é igual a 0. A minha FEM é 12V. A minha resistência interna, eu quero saber. E a minha corrente é 5A. Passe isso aqui lá pro outro lado, vai ficar assim, ó. 5R igual a 12. Passo 5 dividindo. R vai ser igual a 12 por 5. E, portanto, a minha resistência interna aqui, ó, é 2,4 ohms, que me dá o gabarito letra A. Então, uma aplicação bem direta e bem tranquila pra você entender o conceito básico aí de gerador. Tá bom? Feito, então, o primeiro exercício? Vamos pra um pouquinho, pra um exercício um pouquinho mais elaborado? Então, vamos lá? Meus queridos, eu quero fazer com você a questão 9 e 13. É uma questão da Fulvestre. Uma questão da Fulvestre. E diz assim, o esquema mostra 3 pilhas ideais de 1,5 volt. Para um pouquinho. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês sublinhem pilha ideal. Eu falei pra vocês nisso na primeira parte da aula. O que é uma pilha ideal? Pila ideal é quando o U e o E são iguais. quer dizer que você não tem perda por conta da resistência interna. Porque nesse tipo de gerador ideal aqui, a resistência interna desse gerador aqui é zero. Então, na prática, eu sei que isso não existe. Porque toda pilha, toda bateria, acaba dissipando um pouquinho de energia quando está convertendo energia química em energia elétrica. Agora, se for ideal, não tem resistência. O U e o E são iguais. Quer dizer que a tensão que ele fornece é igual à tensão máxima. Então, o esquema mostra 3 pilhas ideais de 1,5 volt cada. 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt. Ligadas a um resistor de 30 ohms. Calcule os valores da tensão e da corrente elétrica no resistor. Então, ele quer saber o valor da tensão e da corrente elétrica no resistor. Tudo bem? Bom, meus queridos, é o seguinte, então. Eu queria que vocês parassem um pouquinho e prestassem atenção aqui no quadro. notem que eu tenho esse aqui, o polo positivo aqui. Esse aqui, o polo positivo aqui. Esse aqui, o polo positivo aqui. Então, os três polos positivos estão ligados juntos. Aqui, os três polos negativos também estão ligados juntos. Então, isso daqui é uma associação de geradores em paralelo. Então, é uma associação de geradores em paralelo. Porque os polos positivos estão ligados todos juntos, ó. Notem que são três pilhas iguais Então a minha FEM equivalente aqui É a FEM de um único Gerador, então se todos tem um e-mail Quanto que é FEM equivalente aqui? Um e-mail Tá bom? De onde que isso aí é difícil? Isso aqui é tranquilo, um e-mail Pra esses três Ah, pessoal, mas e a resistência interna equivalente? Opa, não tem resistência interna equivalente Porque são três geradores ideais Tá bom? Então, essas três pilhas ligadas juntas Vão dar um e-mail volt de tensão E aí eu quero saber Qual é a corrente que tá passando aqui Por esse Por esse resistor Pra gente saber a corrente que tá passando por ele Basta eu pegar a primeira lei de Ohm U igual a R vezes I O que que eu vou colocar no lugar do U? Quanto ele tá ganhando de tensão Então quanto ele tá ganhando de tensão Dessas três pilhas? Um e-mail Qual é a resistência? Trinta E a corrente eu quero saber Passo trinta dividindo Um e-mail dividido por trinta Meus queridos Um e-mail dividido por trinta É como se fosse Quinze dividido por trinta Ou Quinze dividido por trezentos Então se a gente dividisse, por exemplo, quinze por trinta Daria zero cinco Como é um e-mail dividido por trinta Isso aqui vai me dar Zero vírgula Zero cinco ampere Que é a resposta Então a gente tem, ó A primeira resposta aí Afem equivalente a um e-mail E a segunda resposta A corrente que passa pelo resistor Zero vírgula zero cinco ampere Que me dá a alternativa correta aí Letra A Beleza? Boa aplicação aí? Certinho? Vamos lá então pro próximo exercício nove quinze Uma pilha Possui uma força eletromotriz de dois volts E uma resistência interna de um ohm Se alimentarmos essa pilha Com essa pilha Uma resistência de quatro ohms Teremos Então vocês têm vários itens lá Mas vejam Uma questão que nem essa da nove quinze Não é uma questão fácil É uma questão que Vocês levam um tempo pra entender ela A melhor maneira é você fazer um desenho Não tem como você entender essa questão Se você não produzir um desenho Então olha aqui, ó Eu tenho um desenho Eu tenho uma pilha aqui, ó Em cima De resistência interna Um ohm E de força eletromotriz de dois volts Então tudo isso daqui, ó Que tá entre esses dois pontos Tudo isso aqui é a minha pilha E essa pilha, ela tá ligada Numa resistência, ó De quatro ohms Então eu entendo, meus queridos Isso aqui, ó É a resistência interna Da minha pilha Isso aqui, ó É a resistência externa Que tá ligada nessa pilha Então você tem que imaginar Isso aqui, uma pilha Os fios Ligando esse resistor Então não façam confusão Dessa resistência aqui Pra essa resistência Então Pra gente resolver essa questão Eu preciso primeiro fazer o seguinte Desses dois volts aqui, ó Quanto deles Quanto deles Tá vindo pra esse resistor? Porque, lembrem Esse exercício Ele passa muito pela definição de gerador Porque Só porque você comprou um gerador de dois volts Não quer dizer que ele vai te dar dois volts Se ele fosse perfeito Se ele fosse ideal Você compraria um gerador de dois volts O componente que você ligasse nele Ia ganhar dois volts Então Eu posso afirmar pra vocês Que esse resistor aqui Ele não tá recebendo esses dois volts Ele tá recebendo um valor Menor Por quê? Porque esse gerador não é ideal Então ele tá mandando um valor menor que dois Então a primeira coisa que eu tenho que fazer É descobrir quanto esse resistor aqui tá ganhando A segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês É que a gente pode descobrir a corrente Que circula aqui por esse circuito Então a gente vai calcular A corrente E vai determinar Qual é a tensão que esse resistor aqui tá recebendo Que não é dois Então vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar uma corrente saindo aqui Só pra gente começar a pensar na questão Então Eu já podia imaginar Que eu vou ter duas equações aqui pra esse circuitinho Por que duas? Porque aqui em cima eu vou ter um gerador E pra esse gerador aqui A equação que serve é essa U igual a E Menos R vezes I Então isso aqui é a DDP total Que é dois Isso aqui é a queda de tensão na resistência interna Então esse produto aqui é R vezes I Qual é a tensão nesse componente? E esse U aqui é realmente o que o gerador fornece Então esse U é o que tá vindo pra esse resistor aqui Que a gente vai ter que determinar Agora Se eu pensasse nesse resistor aqui O que que vale pra esse resistor? Vale a primeira lei de Ohm Que é U igual a R vezes I Então meus queridos Esse U é a tensão nessa resistência R é o valor da resistência E é a corrente que tá passando pelo circuito Essa corrente aqui É a mesma que vai aqui E é a mesma que vai aqui Então eu penso o seguinte Esse U aqui não é o que o gerador fornece? É Esse U aqui não é a queda de tensão no resistor? Sim Então esses dois aqui Eles são iguais Então sabe o que que eu podia fazer? Eu podia igualar a equação do gerador Com a primeira lei de Ohm E eu teria uma coisa Uma coisa assim E menos R vezes I Igual a R vezes I Gerador, o meu resistor Passa esse termo lá pro outro lado Então vai ficar assim E igual a R vezes I Mais R vezes I Então isso aqui passou pro outro lado Passou mais Vou isolar aqui O I Então vai ficar R mais R Vezes I Passa isso aqui dividindo E eu vou ter que I é igual a E Sobre R mais R Então é interessante a gente Olhar pra essa expressão aqui Porque quando a gente tem um circuito com gerador Essa expressão aqui Determina a corrente que passa por aquele circuito Então nós temos aqui a FEM Nós temos aqui a resistência externa E aqui a gente tem a resistência interna do gerador Veja Você podia ter mais resistores nesse circuito Podia ter dois, três, quatro, cinco, sei lá quantos resistores você quisesse A resistência que você colocaria aqui Seria a resistência externa equivalente Então se você tivesse dois ou três geradores Dois ou três resistores pro lado de fora Calcularia a resistência equivalente deles E colocaria a resistência equivalente aqui Tá bom? De qualquer forma Se você olhar pra essa expressão que ela é conhecida como lei de Homme-Pulet Lei de Homme-Pulet Você tem todos os termos Então tendo todos os termos você pode determinar a corrente que passa por esse circuito Então vamos fazer isso aqui E eu quero saber quanto é a FEM? Dois Quanto é a resistência externa? Quatro Quanto que é a resistência interna? Um Coloca aqui E aí isso aqui vai me dar dois dividido por cinco Dois dividido por cinco, galera É como se fosse Zero, quatro amper Tudo bem? Então dois quintos Zero, quatro amper Uma vez que você sabe a corrente Eu queria fazer uma coisa aqui com vocês Presta atenção aqui meus queridos Estão olhando? O U é igual Quanto é o meu E? Dois Quanto é a minha resistência interna? É um Vou apagar aqui É um E quanto que é a corrente que eu achei que passa nesse circuito? Zero, quatro Então aqui, dois menos isso aqui Um vezes zero, quatro é zero, quatro Então dois menos zero, quatro Isso aqui vai me dar Um vírgula seis volt Então você veja que interessante, né? É por isso que eu quis fazer essa questão com você Se esse gerador Então você vai lá e pega uma pilha Compra uma pilha Compra uma bateria lá E você lê que a bateria tem que te dar dois volts Então tá aqui, ó Vem escrito isso aqui na bateria Veja, se ela fosse perfeita Ela ia dar os dois volts O problema é que você tem perdas Quando ela tá transformando energia química em energia elétrica E aí, essas perdas fazem com que ele não forneça dois pra gente Ele vai fornecer quanto, ó? Um vírgula seis Então um vírgula seis volt É quanto desses dois aqui tá vindo pra essa resistência Quer ver, ó? Uma outra maneira de mostrar isso aqui pra vocês Ó como fica legal isso, ó Dá pra gente brincar à vontade, ó U igual a Quanto que é o R? Quatro É a resistência externa Quanto que é o I que eu achei lá, ó? Zero quatro E quatro vezes zero quatro dá quanto? Um vírgula seis, ó Então quanto que esse resistor tá ganhando? Um vírgula seis volts E de quem que ele tá ganhando? Desse gerador que vale dois Aí você me pergunta assim, tá, professor Então se ele tem dois E ele tá mandando pra esse resistor aqui um vírgula seis Aonde que tá indo o resto? O resto, meus queridos, tá aqui, ó O resto tá aqui, ó Os zero quatro volt que faltam Tá vindo pra essa resistência interna Então dois é o máximo A resistência interna tá pegando zero quatro E tá vindo aqui pra baixo um vírgula seis volt Tá bom? Então eu acho que nesse exercício Fica mais clara a ideia do que que realmente é gerador Tá bom? E aí vamos ver se a gente consegue responder já essa questão Com tudo isso que eu acabei de encontrar Então na letra A ele diz assim Nós teremos uma tensão de um vírgula seis volts Entre os bornes polos da pilha Então ele tá dizendo que tem um vírgula seis volts Entre os bornes da pilha Galera, tudo isso aqui é pilha, ó Tudo isso aqui é pilha Então quanto que você tem de tensão aqui, ó Se o gerador fosse perfeito, você teria dois volts Mas como aqui tá perdendo zero quatro Quanto que você tem aqui entre os bornes da pilha? Um vírgula seis volts O que deixa a letra A A resposta correta Tá bom? Beleza? Tranquilos? Então, esse exercício, ó Eu não vou nem ler as outras alternativas Porque, né Todas vão ser Vão ser falsas Mas se vocês tiverem dúvida Vocês me perguntam depois Então, resposta aí Letra A Meus queridos Tentem fazer os demais exercícios Se vocês tiverem dúvida Vocês sabem que podem contar comigo sempre que vocês precisarem Eu só Insisto assim, ó Que vocês não levem a dúvida pra frente Então, assistiu essa aula Ficou com dúvida? Corre lá nas salas Corre lá, me deixa uma mensagem Ou me manda um WhatsApp O senhor resolve pra mim Me ajude Como é que faz? Corre atrás, galera Porque eu acho que vale muito a pena você estudar essa aula de geradores Por dois motivos Primeiro que a maioria de vocês vai tentar fazer um vestibular da Federal E a Federal Historicamente, ela gosta de cobrar questões de geradores na prova Então, todo aluno que pretende fazer Federal Eu acho que tem que fazer E fazer bem essa aula de geradores Segundo Que semana que vem a gente vai ter uma aula sobre receptores E aí Nessa aula de receptor Pra você entender bem ela Você tem que saber o que é gerador Então Se você acabar não estudando a aula 9 A aula 10 tua vai ficar bastante travada Então Tenta fazer os testes em casa Tem dúvida Entra em contato comigo pra eu te ajudar E a gente vai Levando as coisas dessa maneira Tá bom? Forte abraço pra vocês Tudo de bom e até mais Música 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 Legenda por Sônia Ruberti